Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar para o nosso EAD ShakeTrades Nosso EAD www.shaketradesoficial.com.br ou shaketraderpro.com.br Participe aí do Shake Day, onde você vai ter a oportunidade de fazer trades com a gente, ganhando dinheiro aqui no mercado Para você ajudar a pagar o próximo treinamento que eu vou fazer, que vai ser um treinamento especial A galera pediu, vou fazer um treinamento legal que vai ajudar você que nunca ganhou dinheiro Ou você que não tem consistência no mercado Definir tudo certinho para você entrar nas operações, fazer as entradas Saber a quantidade certa para o tamanho da sua conta Fazer seu dinheiro, parar, ter sua gestão correta de trades Então a gente vai trabalhar todo esse sistema de trading seu Para que você tenha um, que a maioria das pessoas operam de qualquer jeito e não conseguem ter resultados Então é importante que a gente entenda como funciona isso aí no começo E para não ter dúvida, se você conseguir uma vaga aí no Shake Day Você entra e na sequência você vai passar ali uns dias comigo Em um ambiente online, que você consegue seguir, que a gente está orientando ali, trocando ideia Explicando alguns pontos, alguns stops e tudo mais, os pontos que você consegue ganhar dinheiro Definindo todos os seus parâmetros operacionais Então se quiser entrar, pega o link aí na descrição do Instagram Arroba ShakeTraderPro Você entra lá no Instagram, tem lá no link da Bill Você entra no grupo, pega as maiores informações e se sobrar as vagas Aí você entra lá para daí fazer a seleção, fazer seu dinheiro Para participar do treinamento A galera que está querendo treinamento, aguarde Quem não precisar fazer o Shake Day, aguarde que Ou não quiser fazer o Shake Day, quiser ir direto para o treinamento Aguarde que na sequência eu vou soltar o treinamento top para vocês Não é outro scalper, é outro tipo de treinamento Então vai ser bem interessante para quem quiser participar Outra coisa é Você que quer material para estudar Inscreva-se no canal para assistir os links aqui da playlist Vai ter os vídeos que não aparecem para não inscritos Então é interessante que você se inscreva no canal E aí assiste todos os dias, reassiste os vídeos de estudo Para fazer você melhorar a sua dinâmica de leitura Melhorar o seu conhecimento Entender um pouco mais sobre o mercado E fazer seu trade ser um pouco mais interessante, ser lucrativo Vamos começar aqui com o mini índice A gente vê como foi a sexta-feira Então aqui é o seguinte Na sexta-feira a gente teve um trade que abriu nesse ponto aqui Veio testar aqui para baixo Terminou acima desse ponto A gente fez a venda, a compra A gente fez uma venda, fez uma compra lá no fundo Ele voltou bem rápido E aqui nesses pontos a gente fez uma venda até essa região aqui Nessa região aqui a gente aguardou o preço ultrapassar este ponto Para começar a fazer compra e mais compra aqui Para buscar nesse primeiro alvo Buscando alvos nessa região aqui Aqui a gente podia fazer uma parcial Segurar o preço Até ele formar um gatilho Fiz essa venda aqui Opa Fiz essa venda aqui Para o pessoal Junto lá na sala Eles viram a gente fazendo essa venda aqui Bem legal, batemos uma meta bem interessante Aqui nessa venda aqui E na sequência Poderíamos ter deixado o preço vir trabalhar até essa região E aí sim, novamente Após esse ponto aqui A gente teria comprado novamente Com alvos nessa região aqui mais ou menos Bateu o alvo lá Quem segurou, quem teve paciência Segurar tudo, conseguiu fazer esse trade legal E depois o preço lateralizou E ficou de lado Não caiu mais, não voltou a fazer correções nem nada Para a segunda-feira O que eu tenho aqui para a segunda-feira Segunda-feira é o seguinte O preço pode Voltar a trabalhar um pouco nessa região aqui Voltar a trabalhar nessa região E trabalhar nesse ponto aqui Caindo nesse ponto Ou depois continuar caindo um pouco mais Pode trabalhar assim Outra situação é ele trabalhar um pouco aqui Cair aqui nessa região aqui Voltar Trabalhar aqui E depois a gente tem o preço trabalhando nessa situação aqui Pode fazer isso aí Se ele continuar rompendo esse ponto aqui A gente vem buscar esses pontos aqui acima E segue com o preço aí É mais ou menos isso que a gente tem Para esse preço aí na segunda-feira Pode sim, tá? Romper e continuar uma altinha aqui Pode romper e continuar uma altinha aqui Se ele ultrapassar essa região aqui E ultrapassar esses pontos aqui A gente vai buscar Mais Alvos acima aí Vamos dar uma olhada no dólar Na sexta-feira o dólar A gente trabalhou Uma venda nessa região Ele veio testar aqui A gente fez uma venda aqui Continuando aqui Um alvo Um parcial aqui Um alvo até esse ponto aqui É um pouco mais, né? O alvo foi um pouco mais A gente fez um alvo parcial Estopou a operação aqui E logo em seguida Ele deu uma compra para a gente Nessa região Parcial Nesse ponto aqui E Um alvo bem Era bem no Oitenta e quatro Oitenta e seis Era um pouquinho acima Que o alvo, né? Aí ele cravou o alvo nosso aqui Tá? Às vezes a pessoa acha difícil Esses pontos Mas ele dá bem É bem interessante Fazer essa operação Logo que ele testou aqui E a partir desse ponto A gente faz a venda Para buscar esse ponto aqui Esse ponto aqui Esse parcial aqui E esse ponto aqui Então ele voltou de uma vez Foi bem interessante esse trade Após essa região Ele fazer esses pontos A gente teria que assumir Um stopzinho aqui De uns dez pontinhos Para conseguir entrar Nessa operação E buscar novamente Esse alvo aqui Então às vezes as pessoas Têm medo de operar Desse ponto Ou a gente esperou aqui Esse ponto aqui Já fez uma venda Nessa região Ou uma venda Nessa região E para buscar um parcial aqui Porque ele poderia Voltar a buscar uma alta Se ele segurasse aqui Mas ele voltou E ficou consolidado Seguramos aí Fizemos uma parcial aqui Seguramos com ele Aqui o preço Fica mais complicadinho Aqui eu fiz um preço Inclusive a gente fez compras aqui Segurou essa compra E aqui na sala A gente fez uma compra aqui Comprei aqui Comprei aqui Saí aqui Parcial aqui Saí aqui Esse é um último trade De possível exaustão Se ele rompesse A gente continuaria com ele Não rompeu E aqui novamente Vendeu Vendeu E alvo Cravado Fica difícil Porque é um trade De consolidação Mas se você começar A observar os melhores pontos Aqui A gente tem suporte E resistências E o preço ficou trabalhando Entre eles Aqui Quando a gente já define Isso aí A gente consegue Fazer as entradas melhores E os trades mais interessantes Até inclusive No final do dia As pessoas conseguiram Mandaram umas mensagens Para mim E conseguiram fazer Esse trade Dessa volta Aqui Deu sinal Entraram E acabou dando Um trade bom É de lado É difícil Não é qualquer um Consegue pegar Esse tipo de trade Então Acontece isso aí Tem essa dificuldade O que a gente tem Para segunda-feira Para segunda-feira É o seguinte Pessoal Mercado consolidado A gente está prestes A um rompimento Aqui nessa região Então a gente pode Ter o que aqui O preço abre Testando esse ponto E volta a cair Nessa região Buscando esse ponto Aqui E volta a cair Buscar essa região Aqui embaixo Tem essa possibilidade De fazer Isso aqui Essa possibilidade De fazer isso aqui Nesse rompimento Ele caiu aqui Se não Ele pode testar Mais uma vez Essa região E voltar Trabalhar buscando Altas Nesse ponto E nesse ponto Aqui Vou trabalhar Com essa hipótese De consolidação Aguardando o rompimento E aí a gente segue Com o preço Se ele continuar rompendo Esse ponto A gente vai com ele Começou Continua romper Esse ponto A gente tenta Vim com ele Buscando até Um pouco mais abaixo Se não A gente espera Ele fazer o pullback Ver se ele vai Romper essa região Se ele não romper Começar a voltar Para cima Aqui a gente vai com ele Se não Pega a venda E fica legal A gente pega essa venda E vem Tentando buscar Essa região Aqui Tá bom pessoal É isso aí Vamos dedicar Vamos estudar E vou passar uns vídeos Para vocês De técnicos Que ajuda vocês A crescer No trade Eu vi que bastante Gente gostou Desses novos vídeos Eu vou soltar um vídeo Sobre stop loss Então Às vezes Você vê a gente só Saindo positivo Mas por trás Do positivo Tem um Toda uma estratégia Então eu vou passar Essa estratégia Para vocês Por que às vezes A gente não toma stop E tudo mais Não é coisa muito difícil Mas tem uma ciência Envolvida Para conseguir Fazer isso aí E aí Que a gente vai entrar No detalhe De você Se está fazendo Ou não A operação Como deveria ser feita Mas é isso aí Pessoal Excelente semana Para vocês Tudo bom Para vocês Não perca Essa oportunidade Do shake day Não perca Esse treinamento Vagas limitadas Não vou fazer Para muita gente Então Aproveite Corra aí Faça inscrições Ali O EAD Vai acompanhar Comigo Não precisa É bom só Você fazer o cadastro Lá Mas o EAD Vai participar Comigo E aí o resto Das pessoas Podem fazer O cadastro Deixa tudo No jeito Que você vai ter Uma oportunidade De estar junto Com a gente Fazendo seu primeiro ganho Ou Entendendo Como que funciona O dia a dia Nosso na bolsa Tá bom É para iniciante Do zero É para todo tipo De pessoa Desde que você tenha Uma conta Na corretora Ter um dinheirinho Para operar Pelo menos Pelo menos Um mil reais Para operar Para fazer milagre Fazer um negócio Normal Dentro do possível Para a gente Fazer Fazer todo mundo Conseguir Alcançar O objetivo De vocês Que é ter uma estratégia Ter um Direcionamento Fazer a coisa Direito Estudar Uma coisa Que vai fazer Vocês Executarem Com mais clareza Todas as suas Entradas Seus áudios E tudo mais Para conseguir Aplicar Alguma coisa Uma coisa Que hoje Você deixa Está meio Aleatório Ao mercado Você pode Ganhar Uma estratégia Que pode mudar Todo o seu Direcionamento Do que você é Hoje Para frente Tá bom Tamo junto Sucesso Para todos Vamos para cima E um abraço Pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau